Eu tava meditando no passado e no futuro Precisando de ar puro Mergulhei na ironia Deslizei na poesia Encontrei versos concretos Nos poemas mais diversos Sujos de melancolia A poeira que ardia Vindo do pó da estrada Era quase madrugada O candeeiro queimando Coração se abrasando Na explosão do luzeiro Quase virou um braseiro A incendiar toda a sala A boca falha e se cala No silêncio matutinho Vi um corpo fêmea Acenando pra mim Era o começo e o fim Tudo o que eu precisava E o meu corpo brincava De prazer e alegria Feito leão que rugia Atravessei o inferno Na sede do amor eterno Uma porta que se abriria Mais entrava Mais varia desejos e emoção Sussurro, beijo, paixão E o vulcão explodia A poeira que ardia A poeira que ardia Era quase madrugada O candeeiro queimando Coração se abrasando Na explosão do luzeiro Quase virou um braseiro A incendiar toda a sala A boca falha e se cala No silêncio matutinho Vi um corpo feminino Acenando pra mim Era o começo e o fim Tudo o que eu precisava E o meu corpo brincava De prazer e alegria Feito leão que rugia Atravessei o inferno Na sede do amor eterno Uma porta que se abriria Mais entrava Mais valia desejos e emoção Sussurro, beijo, paixão E o fogri explodia Implodil A continuidade Obrigado.